Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti. Que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Sei então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da Nutribio. E sei muito bem-vindo, é com muita alegria que te trago o 17º episódio desta segunda temporada. É verdade, já estamos em 17 episódios desde o início do ano e pelo menos a minha gratidão é sincera porque realmente tenho sentido desse lado, tenho sentido o teu feedback e agradeço-vos imenso por isso. Portanto, começo já por pedir-vos uma coisa que normalmente me esqueço e antes que me esqueça faço já esta ressalva que é, sim, deixa-me os teus comentários e subscreve o canal. A tua subscrição é muito importante, não só porque tu irás ser notificado sempre que eu trouxer um novo episódio e muitas vezes não sai à terça, sai à quarta, apesar de eu tentar ter uma métrica, como já viste, volta e meia pode escapar um dia. Portanto, és sempre notificado, mas para mim também é muito importante ter esta adesão ao canal porque comprova ao YouTube que estes conteúdos valem a pena e que ele, YouTube, poderá mostrá-los a muito mais pessoas. Então há uma forma de me ajudar também a prolongar a vida deste episódio, deste podcast e também a levá-lo a mais pessoas. Para já, começar por dizer que tenho aqui um tema que me puxou forte nestes últimos dias e já vais saber porquê e antes de começarmos pelo tema, agradecer ao nosso patrocinador, à Nutribio, desta vez não tenho um produto da Thomas Vite, mas tenho um produto da marca New Nordic, uma marca do norte da Europa que tem aqui produtos naturais, como sempre traco de produtos naturais e sugestão de um suplemento que hoje tem o vinagre de maçã através de umas gomas, portanto uma ótima forma de consumir este produto que é conhecido pelos seus diversos benefícios, nomeadamente quando se consome em jejum para a perda de peso, para a melhoria do aparelho digestivo, etc. Mas desta vez, como temos em goma, podes ir tomando ao longo do dia. Fica aqui a sugestão, como sempre, código de desconto, o cupão LISA15, desta vez a entrar pelo site da Nutribio, portanto www.nutribio.pt. Fica aqui a minha recomendação para esta semana. E agora sim, vou entrar com a nossa convidada, se muito bem-vinda, Ana. Ai, eu é que agradeço o privilégio de poder estar aqui à conversa contigo. Obrigada por teres aceito o convite, quis a vida que acontecesse e se eu explicasse assim resumidamente, era mesmo para ser, eu acho que não preciso de palavras porque vocês sabem desse lado, quando as coisas são para ser, elas fluem, seja como for, não é? E efetivamente este nosso encontro fluiu. Acredito que houve aqui uma conspiração maior. Sem dúvida. Previamente pensado, mas era mesmo para ser. Mesmo que nós não soubéssemos anteriormente. Mesmo que não soubéssemos todo. Eu era para estar no Algarve neste momento e agora estou aqui à conversa contigo e portanto era mesmo mesmo para acontecer. Muito bom. Por isso, olha, uma vez mais, gratidão por teres vindo até aqui e teres aceito o convite, mesmo trocando aqui as voltas a essa tua viagem. Da minha parte, deixa-me só começar por pedir-te que te apresentes. Quem é a Ana? Ai, quem é a Ana? Faz-nos conhecer-te a mim e também a quem nos está a ouvir e a ver. Essa é uma questão, é? Quem é a Ana? Olha, eu acho que nós temos sempre a tendência a apresentar-nos muito por aquilo que nos mostramos ao mundo, não é? Portanto, a vida profissional, as mil e uma tarefas que cumprimos na vida e acho que o ser humano é de uma complexidade que às vezes é tão difícil pôr em palavras, não é? Sabes que eu fiz 40 anos há muito pouco tempo, há menos de um mês e não sei se tu sentiste isso, mas eu acho que os 40 anos são ali uma etapa, um marco na vida, sobretudo das mulheres, que nos faz reavaliar aquilo que somos e aquilo que não somos. E talvez a melhor forma de me apresentar é falar das minhas grandes paixões neste momento. Uma delas, claramente, a maternidade. A maternidade mudou a minha vida, fez de mim uma pessoa completamente diferente. Uma paixão que é olhar a minha filha crescer e possibilitar esse crescimento de um ser. E a outra forma que eu tenho de ajudar, eventualmente, ou possibilitar o crescimento de outras pessoas, que é através da minha vida profissional. Como tu sabes, a numbologia. Encontrei na numbologia a minha linguagem para ter a minha voz no mundo e possibilitar esse crescimento. E, portanto, a Ana é um pouco, neste momento, a Ana é um pouco destas duas vertentes. Uma mulher a procurar ser todos os dias uma mãe mais consciente e uma mulher mais presente. E, naturalmente, uma numeróloga. Vamos falar assim, uma numeróloga. Passar a sua mensagem de inspiração, de motivação, de consciência, de amor, através desta linguagem incrível, que são os números. Muito bom. Olha, e os números... Eu vou querer perguntar-te, e fica já aqui também, para depois não me esquecer. Como é que os números entraram na tua vida com esta paixão toda? Mas antes de ir diretamente a esta questão, eu quero contar aqui um bocadinho, às pessoas que nos estão a acompanhar, porque é que eu senti de trazer este tema. Então, e precisamente há dois dias estava a conversar com uma amiga, que me estava a dizer que teve aqui este último ano, foi muito desafiante para ela. O último mesmo, efetivamente, o ano anterior, que termina na data do nosso aniversário. Bem, podemos depois falar sobre isso? Ok. Pelo que eu percebi, se calhar... Vou deixar seguir, sim. Se calhar não percebi bem. Eu percebi, mais ou menos assim, possivelmente, que a nossa data seria do nosso dia de anos até ao nosso dia de anos, talvez, não sei. Eventualmente, se calhar há aqui correntes diferentes também. Mas, portanto, o último ano dela tinha sido muito desafiante, e que era um ano 9. E eu disse, epá, fogo, este ano eu tenho sentido muitos processos também de puxarem por muita transformação interna em mim. Não é que eu não sentisse nos outros anos, mas nos outros anos, felizmente, até hoje, tenho sido com muita leveza. Mesmo, olha, entre seis filhos que tenho, a dar a volta ao mundo, a viver na Índia, a fazer voluntariado, que para muita gente pode parecer um caos. Para mim foi sempre com uma leveza e com um sorriso, porque estava em coerência com a minha alma, não é? Estava em coerência com aquilo que eu sentia. Mas este ano, 2024, para mim, fogo. Está-me a desafiar. Está-me mesmo a desafiar. Os filhos que estão na adolescência, os quatro mais velhos, mil processos que estão a acontecer, muita coisa. E eu disse, epá, fogo, eu devo estar no ano 9 também. E ela rapidamente disse, olha, então vamos lá fazer as contas. Então já nos vai explicar como fazer as contas. E depois disse-me, olha, pois estás. Pois estás no ano 9, só que o teu não é um 9 direto, eu vou dizer assim, não sei se são os termos, desculpem, tu já vais me corrigir. Eu vou dizer à maneira que eu entendi. Não é um 9 direto, o teu 9 vem de um 18, portanto o somatório dos meus números dava 18 e depois, obviamente, 1 com 8 dá 9. Portanto, era um 9 que não deixa de ser 9, mas é ligeiramente mais suave do que quando entras no 9 direto. Pronto, eu percebi assim. E então, lá continuou a nossa conversa, no meio da divagação, e a perceber que, sim, acho que, através dos números, também podemos, não é criar um drama à volta de nada, mas é ajudar-nos a compreender, ah, ok, este ano, efetivamente, quase como recebêssemos essa validação, não sou eu que estou maluca, não sou eu que estou a ver as coisas agora de outra maneira. Não, efetivamente, este ano está-me a desafiar mais. E eu tenho sentido, que era o que eu lhe estava a dizer, que me está a convidar para muitas mortes de muita coisa, mas no sentido positivo, porque eu sinto-as assim, eu vejo assim, que é para abrir espaço a que outras coisas novas venham que eu ainda não sei o que é, porque eu não estou a trazer este processo de forma consciente, eu sei que eu vou consciencializar-me à medida que eu o vou vivendo. Pronto, e ela disse-me que efetivamente sim. Portanto, o 9 convida realmente a fechar um ciclo para se abrir um outro. E agora sim, passo-te a palavra, Ana, mas quis entrar por aqui, para que lá em casa percebessem o quanto os números nos podem efetivamente ajudar a validar, não é só nesse validar, ah, eu não preciso de validação, ou sim, sim, preciso de validação, mas é confirmar e ao mesmo tempo também é nos trazer aquela fonte de esperança de que o próximo ano já não vai ser novo outra vez, para mim neste caso e para quem for. Tocaste aí num ponto, fiz recentemente, é uma coisa recorrente, mas fiz recentemente uma sessão com uma senhora que me trouxe um tópico, toca exatamente no ponto que eu acho que estavas a tentar tocar, que é esta questão da validação e sobretudo muitas das vezes como é que nós podemos pegar em ferramentas que são ferramentas de orientação e não as viver de uma forma dramática. E então, fazia uma ação com uma senhora que me fiz ação, normal, portanto falámos do mapa dela e no final da ação ela disse assim, Ana, eu preciso muito de fazer uma pergunta, porque eu há muitos anos fiz um mapa com outra pessoa, não sei, não importa quem seja sequer, não sei quem é, o mapa até foi por escrito e a pessoa disse-me que eu a partir dos 50 e qualquer coisa iria entrar na última fase, no último ciclo da minha vida e que era um ciclo 9 e portanto que me esperava uma fase de drama emocional, de profundas perdas, portanto ali todo um cenário dantesco e eu agora que me estou aproximada dessa fase estou com medo, estou, durante muito tempo não pensei nisso, mas agora sinto-me ansiosa relativamente ao futuro e enfim, depois obviamente aproveitei para tranquilizá-la e penso, trago estas ilações das consultas que eu faço, porque isto é de facto uma linguagem que às vezes é de uma visão mais tradicionalista da nomologia, mas que hoje em dia quanto a mim já não cabe naquilo que nós, pessoas das nossas gerações em que procuramos informação, procuramos melhoria na nossa qualidade de vida, a nomologia como qualquer outra ferramenta, isto é a minha opinião, deve ser potenciadora e portanto isto para dizer que efetivamente um período novo é um período de balanço, de fecho, de conclusão, nós estamos de facto num pináculo, num momento da nossa vida em que é suposto olharmos para trás, fazemos uma reavaliação para prepararmos um novo plantio, portanto isto acontece num ano, acontece num ciclo, ou seja, períodos mais longos e onde existe um novo existe obviamente essa catarse, essa transformação, a libertação, o desapego, que obviamente para todos nós é muito difícil, o ser humano vive apegado a muitas coisas, mas do outro lado existe o quê? Existe a realização, existe a compreensão, existe uma visão muito mais abrangente, existem pessoas que inclusivamente em períodos nove, alcançam uma consciência e uma plenitude na vida, uma integridade, porque o nove é isso também, é um totalizador, é chegámos a uma fase da nossa vida de maturidade e a maturidade só se consegue... É quase como o teu chegar aos 40, não é? Exatamente, ou seja, eu acredito que o ser humano cresce com visão focada no amor, mas através de processos difíceis. Nós não queremos, eu digo isto muitas vezes quando faço mapas, a numelogia, como qualquer outra ferramenta, não deve funcionar para não termos desafios. Ela prepara-nos, equipa-nos com ferramentas para lidarmos melhor com os desafios. Portanto, isto para explicar aqui, porque eu sei que muitas vezes, e eventualmente há pessoas que poderão estar a ouvir e a ver este podcast e este episódio e a pensar, ai o nove, ai agora estou num ano novo, agora vou passar por uma fase nove, e realmente não existem números maus. Nós somos as pessoas que ditam, e por isso é que temos o livro-arbítrio, perante esta orientação, esta etapa, o que é que eu vou fazer com isto? E portanto nós podemos sempre e devemos ver sempre do lado mais positivo e mais potenciador. Pelo menos eu nunca vejo dessa forma que me vai pôr no drama e criar uma apreensão. Eu senti, ah, ok, era aquilo que eu estava a dizer. Então, sim, não sou eu que estou aqui a ver que este ano, quase como se estivesse maluquinha, ou como se estivesse, se calhar sou eu que estou muito mais sensível e ando aqui a ver dessa forma. Não, efetivamente está a acontecer. Mas também já havia, e ainda vi mais, que ok, se isto está a acontecer, lá está. É para criar aqui o balanço do que é que me serve e do que é que me deixou de servir e de que espaço é que eu estou a abrir para que entre muitas coisas que eu se calhar começo a redefinir e outras que eu ainda nem sei que vou redefinir. Olha, ainda agora, antes de estarmos a gravar o episódio, estava aqui a contar à minha equipa que nos últimos seis, sete dias tive assim um clique de dentro, até mesmo relativamente ao rumo deste podcast, eventualmente. Ou seja, tanta coisa que às vezes vai transformando e que não estava nos nossos planos mais conscientes, pelo menos para já. Se calhar já estava aqui nas profundezas da nossa alma, se calhar já o nosso coração nos estava a pedir, mas nós ainda não estávamos a consciencializar, a trazer essa antena voltada para esses pontos. Não sei, eventualmente este nove está a agitar estas águas, a fazer com que muita coisa se reajuste, se reorganize, se calhar coisas que estavam soltas ou que não estavam bem organizadas. E eu sinto isso, que está-me a pedir muito para organizar corretamente, para criar uma outra estrutura. E portanto, efetivamente, eu sinto que é, estou a fazer um fecho qualquer para se abrir algo que eu ainda não sei bem para onde é que é para ir, mas eu confio e sinto que organizando, redefinindo, estando certa do que é que eu quero, então este novo ciclo já começa a acontecer. Portanto, eu sinto isso assim, mas lá está. Eu costumo dar uma imagem, depois passamos para o tema, aos meus alunos procuro sempre dar imagens para ser mais fácil tornar prática a informação, porque às vezes fica muito abstrato. Os ciclos, ou seja, os nossos anos, portanto, quando nós falamos de anos pessoais, nós estamos a falar de etapas. E são etapas que estão sempre presentes dentro de um ciclo. Geralmente nós falamos de ciclos de nove anos, existem ciclos mais longos, enfim, têm outras representações, mas dentro desses nove anos é como se nós subíssemos uma montanha. E nessa escalada da montanha nós temos várias etapas. Temos a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e por aí a tanto até chegámos ao 9. Cada ano da nossa vida traz acima de tudo, e vamos imaginar, estamos a subir a montanha, há coisas que nós, na base da montanha, vemos, mas quando chegamos ao topo da montanha temos uma visão completamente diferente. Portanto, uma escalada, temos um horizonte muito mais, podemos ver o horizonte, podemos, temos entretanto o caminho todo que fizemos, ou seja, a nossa amplitude de visão, ou seja, de consciência é completamente diferente na base da montanha do que no topo. E cada uma dessas etapas traz nos aprendizagens. Nós estamos todos os anos com uma porta aberta para nos tornarmos um pouco mais mestres, um pouco mais conscientes, mais aptos para lidar com diversas facetas de nós próprios e da vida. Ou seja, temos anos em que somos voltados para tomar decisões, trabalhar a nossa assertividade, a nossa independência, a nossa autonomia, outras fases. Olha, eu estou a sentir que agora lá em casa, e mesmo aqui no estúdio, já estão a pensar e a dizer, então diz-me lá em que ano é que eu estou. Portanto, ajuda-nos só, e continuamos, lá para casa, agarrando num papel e numa caneta, qual é o ano da vida de cada pessoa que nos está a ouvir. Ok, é muito simples. E vamos depois falar dessa questão de quando é que começa e termina o ano pessoal. Então, a conta é muito simples. Dia de nascimento, mais mês de nascimento, mais o ano corrente. Ou seja, se queremos calcular para 2024, utilizamos 2024. Ok? Agora, e fazemos a redução, portanto, somamos as parcelas e fazemos a redução até encontrarmos. Olha, por exemplo, faz o exemplo, podes agarrar mesmo nos meus. Eu nasci dia 17, mês 2 e estamos em 2024, neste preciso momento. Portanto, estás no ano 9, não é? Portanto, ou seja, somamos o 17, podemos fazer parcelamente. Sim. Portanto, há aí muitas teorias, mas vou passar aquilo que eu costumo fazer, está bem? Portanto, somamos o dia 17, mais o mês 2, certo? Certo. Mais 2024. Portanto, vamos obter uma soma, agora tinha que fazer aqui contas rápido. Então, 17, 1 e 7 dá 8, ou mais 2 dá 10. Era importante somarmos, não tinhas aí à mão o total é móvel, mas pronto, quem está lá em casa pode fazer. Somar mesmo as parcelas. Por tudo? Sim, porquê? Ok. Nós queremos sempre aferir se estamos a encontrar um número mestre pelo caminho. Ok. Ou seja, se nós fizermos dois métodos de cálculo diferentes, nós reduzindo sempre para um dígito, vamos sempre obter o mesmo resultado. Não há forma nenhuma de não fazer, portanto. Vamos chamar aqui o telemóvel, para ela poder fazer mesmo à sua maneira. Mais 2, mais 2024, e temos 2000, sim, 2040. Pô, estás a transitar já para o ano 1. Deixa-me ver se estou a fazer bem. 17 mais 2, não é? Fevereiro, mais 2024. Ok. Portanto, 2043. Estás no ano 9, não é? 2 mais 4 mais 3 dá 9. Certo? Certo. Pronto. Então, isto é a conta que nós queremos fazer para aferir se estamos com vibração mestre ou não. Ok? Nós, neste momento, isto é uma dúvida que tem surgido muito e eu tenho feito imensos vídeos. Esta conta deve ser diferente desta da minha amiga, não é? Sim. São métodos diferentes. Porque ela deve ter somado 17, dava 8, com 2, dava 10. Dígito a dígito. Ou seja, 1 e 0 dá 1. E depois o 2024 dá 8. Portanto, 1 mais 8, lá está o tal 18 que ela dizia que eu vinha. E o mais 8 dava o somatório 9. Dá sempre o mesmo resultado. A única diferença é se nós queremos aferir os números mestres, queremos ser precisos e, obviamente, também tem a ver com a metodologia de interpretação. Ok. Existem muitas correntes de numerologia, muitas escolas. Não há uma que esteja errada e outra esteja certa. Sim, sim, sim. Não existe isso. Tem a ver com a nossa forma de... Com a metodologia, no fundo. Exatamente. Portanto, nós aqui achamos o número. Se encontrarmos um 11, ficamos com o 11. Neste momento, em 2024, não existem vibrações puras 2. Ok? Portanto, ou encontramos de 1 a 9, exceto o ano do 2 ou o 11. Agora, quando é que começa o ano pessoal? Quando é que termina o ano pessoal? Então, isto vamos entender que faz parte dentro de todo o mapa numerológico. E depois, se calhar, também pode ser giro. Não te percas. Não. Porque, então, as pessoas agora calcularam o seu ano e depois, ah, mas eu estou no 8, ou eu estou no 7. O que é que isto quer dizer? Sim, vamos interpretar à luz da montanha. Talvez seja interessante para interpretar essa imagem. Então, nós temos... O ano pessoal insere-se naquilo que nós chamamos mapa de progressão. E o mapa de progressão é o quê? Nós precisamente progredimos o nosso mapa base, o nosso mapa quando nascemos, ao momento. Nós podemos analisar ciclos, podemos analisar anos, podemos analisar mais para a frente e, no fundo, nós estamos a progredir aquilo que nós somos ao nascimento para aquele momento. Como é que eu me sinto? Quais são desafios que eu vou encontrar? Quais são as oportunidades? Isto é a progressão. Dentro do mapa de progressão, nós temos imensos números que analisar. O ano pessoal é a vibração que nos alinha com aquilo que está a acontecer à nossa volta a nível universal. Ou seja, nós temos universalmente o ano 2024, que começa em janeiro e termina em dezembro. Certo? Aí não há dúvida nenhuma. Neste momento, estamos num ano universal 8, que é a vibração que influencia os movimentos coletivos. Quando nós fazemos o cálculo do ano pessoal, não é à toa que colocamos lá o ano corrente. Ele está a dizer, faça aquilo que está a acontecer no coletivo, qual é o meu movimento individual. Nós somos todos pontinhos dentro desta matriz imensa que é o mundo. Portanto, cada um tem, como eu costumo dizer, vamos cuidar do nosso quintal, vamos fazer a nossa parte para o mundo no coletivo funcionar. Para além do mapa do ano pessoal, que é o que nos alinha de janeiro a dezembro, nós depois temos outros elementos, que são ciclos, realizações, trânsitos, essências, domínios, que aí sim nós vamos interpretar de aniversário a aniversário. São as especificidades do nosso mapa de progressão que nos dizem concretamente, por exemplo, qual é a área de vida mais impactada, quais são, como é a minha forma de pensar neste momento, qual é a minha forma de sentir. Nós inclusivamente distinguimos trânsitos mental, físico e espiritual, ou seja, o que é que está a funcionar internamente. Ou seja, uma verdadeira matrix aqui. Matrix pura, é das coisas mais lindas de ver, eu menos que sou apaixonada por isto, de ver a expressão do mapa, porque nós conseguimos compreender o quão complexo é o nosso processo de crescimento, porque há tantas nuances, há tantas variáveis, e então nós precisamos perceber isto, que é o nosso ano pessoal, é a nossa grande lição durante 12 meses, que nos alinha com o movimento coletivo. Depois, ok, como é que eu vou fazer essa dança desse ano, ou seja, tu para ti no 9, de janeiro a dezembro, como é que vai ser a tua dança? Se nós quisermos ir ao concreto, temos que analisar esta outra parte, que são os trânsitos e essências, e aí sim ver de aniversário a aniversário. Isto para explicar o quê, que é a parte importante. A minha amiga deve ter visto isso para ela, só que foi assim que eu já não apanhei isso. Olha, temos que estudar nome, porque os trânsitos e essências derivam do nosso nome, o nome na numerologia é a personalidade. Portanto, nós temos a data de nascimento que fala do percurso, fala da viagem em si, o destino. Eu dou sempre uma analogia aos meus alunos, uma metáfora, que acho que ajuda muito a perceber isto, que é, vamos imaginar que somos todos viajantes. Então vemos aqui à Terra, mochilinha nas costas para fazer o nosso caminho. O mapa numerológico dá-nos duas coisas. O mapa na mão que é a direção, e sem direção nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde seguir. Às vezes seguimos o caminho do outro, testamos para ver se funciona, não é? Portanto, o nosso mapa diz-nos não só a direção, mas os múltiplos caminhos que nós podemos seguir para cumprir essa direção. E depois a mochila nas costas é as ferramentas que nós temos. Nossa personalidade, os nossos atributos, a nossa forma de funcionar na vida. E então, o nosso caminho só é realmente vivido com paz, com serenidade, com plenitude, quando nós entendemos estes dois lados. Qual é o meu destino? Qual é a minha direção? E como é que eu, que ferramentas é que eu tenho? E eu digo sempre, vamos imaginar que temos que acampar. Faz conta que parte do percurso é acampar. Ok, o que é que nós temos na mochila para, se calhar, montar um abrigo, ou um fogo, ou qualquer coisa do género? Portanto, a nossa personalidade é essa, são essas ferramentas que nós precisamos conhecer. Mesmo também, ao perceber isso, o que é que eu tenho, também faz perceber o que é que eu posso precisar de buscar, não é? Completamente. Porque se eu decidir que eu quero montar esse abrigo, o que é que eu preciso então? Claro, a discutir, não só o que está à nossa disposição, por exemplo, o ano pessoal é isso. O ano pessoal fala neste momento, no meu percurso, o que é que eu vou encontrar. Quais são, enfim, se calhar estou numa fase, por exemplo, típico, e já vamos falar dos anos, do ano 7, desfrutar da paisagem, fazer uma pausa para apreciar o campo e a natureza. Ou no ano 9, está tudo muito caótico e desarrumado e eu preciso de pôr ordem aqui na minha vida, preciso de, vamos imaginar, que se assemelha a, por exemplo, nós mudámos de casa. Simbolicamente mudar de casa, o ano 9 é isso. Então fala-nos do quê? Se eu vou mudar de casa, primeiro, antes de mudar, eu preciso de arrumar a casa em que eu estou. Perceber o que é que eu vou levar comigo, o que é que é para libertar-se, não é? Fazer essa limpeza. Então, quando nós pegamos nesta analogia, nesta metáfora do viajante, percebemos que cada ano não só nos permite entender o que é que está a acontecer, que ferramentas é que eu vou aprender a utilizar, porque eu digo sempre, nós podemos ter uma mochila cheia às nossas costas e ela pode só ficar a criar peso. O caminho é tão mais difícil. Deve ser por isso que para mim está a ser tão desafiante. Essa arrumação do que é que eu agora vou realmente levar na mudança de casa. Porque efetivamente, por exemplo, agora quando estavas a falar, estava mesmo a sentir isso. Imagina, quando eu fui viver os 5 anos para a Índia, eu deixei tudo o resto na casa. Só levei umas coisas, não é? Mas eu não tive que fazer esse, eu vou chamar de esforço, de ter que realmente separar o que é que eu vou levar comigo para uma nova casa. Porque tu realmente, quando transitas de casa, e eu fiz isso, depois quando fui dar a volta ao mundo, vendi tudo antes de vir para aqui para onde estou agora, e foi totalmente... Esse processo em si, para mim, é desafiante. Esse de mudança de casa foi o melhor exemplo que podias trazer. Porque para mim é... foi... E acho que então, nessa analogia ao ano 9, já percebi o porquê que me convida a tanto desafio. Para mim é mais fácil só o ir. O ir, tu levas em leveza, porque tu sabes que ok, há aqui uma base. E tu vais, vais com algumas coisas e também adquires outras pelo caminho. E adquires o que precisares pelo caminho. Mesmo quando eu fui dar a volta ao mundo, cada um de nós foi com uma mochila. Por exemplo, eu não levo em nenhum casacão, mas eu fui à Patagónia, estava gelo. E ele adquiriu um casaco, não é? Mas depois quando fui para o outro lado do mundo, por exemplo, para a Ásia, que já não precisava do casaco, rapidamente o dei num país onde sabia que iriam precisar. E dei a alguém que poderia precisar. Portanto, tu consegues-te libertar de ferramentas e adquirir outras. Mas a mudança de casa para mim... Mas olha, tu percebes... Claro que nós estamos a dar aqui um exemplo que é passado de uma forma muito leve, mas consegues entender como, analogamente, se nós olharmos para a vida, este é o grande desafio da maior parte das pessoas, que é, em qualquer processo da vida, sobretudo os mais desafiantes, essa flexibilidade, essa adaptabilidade em agora, enfim, preciso isto, vou buscar aquilo que é necessário, não preciso, liberto para seguir outro caminho, para ir buscar qualquer outra coisa que seja mais importante para o momento presente. Isto é tão desafiante para uma parte das pessoas. Eu acredito que o apego, enfim, não é à toa que o 9 é dos números mais difíceis de viver na plenitude. E sermos exemplo, porque nós, quando nós olhamos para o mapa numerológico, o mapa não diz o futuro, não faz previsões, não adivinha, eu costumo dizer, eu não adivinho o passado nem o futuro das pessoas olhando para o mapa. Aquilo que nós temos é que arte é que nós precisamos de personificar para completar um espaço no mundo que está vazio, que só nós podemos preencher. Cada um tem o seu lugar. Não há, eu digo que Liz, eu já fiz ao longo, enfim, eu trabalho com a numerologia profissionalmente exclusiva há mais de uma década, e eu nunca, já fiz muitos mapas, eu nunca vi um mapa igual ao outro. Isto é tão bonito de ver, porque é preciso alguém nascer exatamente no mesmo momento, ou seja, ter a mesma data de nascimento, e exatamente o mesmo nome, completo, nascimento, e utilizar dentro desse nome, ou seja, por exemplo, eu uso a Ana Sequeira dentro do meu nome todo completo, tudo isso conta para a definição não só do meu percurso, como a forma que eu o meu vou viver. Não há nem dois gêmeos têm isso, não é? E portanto, nós de facto, cada um de nós tem um lugar único. E eu digo... É mesmo um ADN também, não é? Eu costumo dizer, eu acho que a maior parte dos problemas no mundo ficavam resolvidos se cada um de nós se dedicasse só, entre aspas, a descobrir exatamente isto, qual é o meu lugar, qual é o sítio em que eu me sinto serena, em que eu me sinto realizada, em que eu me sinto feliz, em que eu posso ser uma expressão disto, que são os meus números. Porque é isto que nós viemos fazer, nós viemos tornar-nos-nos mestres, aprendendo, porque toda a gente está a aprender. Uau, eu já estou curiosa que tu me faças aí um mapa, a sério. Olha, nunca tinha sentido isto na numerologia, porque acho interessante, e até já trouxe cá o tema da numerologia, eu já sei que na minha data de nascimento eu ia ser o 1, ou sou o 1, mas nunca tinha associado realmente ao número de vida. Sim, sim, o caminho de vida, sim. Portanto, do ano, neste... Oh, espera, o eu sou o 1 é o número de quê? Não, número de quê? Só uma data de nascimento? Sim. É o caminho, chamamos-se o caminho de vida, é o propósito. Ok, o caminho de vida. Sim. E este... É o teu destino, vá. Este número que agora estamos a falar... Que ele é do destino. Portanto, e que agora ensinámos quem está ao dia. A calcular é a etapa de vida. É a etapa de vida, do ano presente, não é? Sim. Ou seja, todos estes números que nós calculamos auxiliares, tanto com o nome e outros elementos da data de nascimento, podemos falar, pois, brevemente sobre isso, tudo isto está em função do caminho de vida. O caminho de vida é o tal mapa, ou seja, pensar, eu vim a esta vida, vou passar por múltiplas experiências, tenho imensas ferramentas para me tornar mestre e exemplo desta arte. Ok? E isso é o nosso caminho de vida. E é algo que, às vezes, as pessoas pensam, ah, o meu caminho de vida, ah, eu depois quando me reformar, dizem-me isto às vezes, quando eu me reformar é que eu vou viver, ou eu que vou cumprir sonhos. Não, a vida vive-se todos os dias. O ciclo, o caminho de vida, o propósito, em termos teóricos, é o maior ciclo de vida que nós temos. Começa no momento em que nós nascemos, termina no momento em que deixamos de cá estar. Portanto, é toda uma experiência de testar, de exploração. Como é que isto funciona para mim? Por exemplo, tu, sendo um, estás sempre a testar recomeços e, sobretudo, abrir caminhos. Porque um é o primeiro, não é? Portanto, na atual começamos a contar num. E um indica esta verticalidade de valores, de ideias, de presença. Aquilo que é, para mim, que pode ser completamente diferente daquilo que é para os outros. E eu assumo essa verdade com total consciência. Superando, obviamente, inseguranças, medos que fazem parte do ser humano. Às vezes temos mais segurança, outras vezes não temos tanta, não é? E eu sinto, se é verdade para mim, eu vou abrir o caminho e, mesmo que me digam, olha, isso é capaz de não ser boa ideia. Ou nunca ninguém fez. Portanto, isto é uma expressão, por exemplo, num caminho de vida 1. Agora, tudo o resto, a etapa do ano pessoal e, obviamente, para a etapa 9, para quem está num, quem é uma vibração 1, porque é o oposto, não é? Temos o 1 aqui, temos o 9 no outro espectro. Então, um fala de começo e o outro fala de fecho, de balanço, de conclusão. Portanto, são anos em que desafiam-nos, de facto, a renascer. A mudar quase de pele, não é? Muito giro. Mudar quase de pele. Então, olha, e agora só para arrumar a casa, também, de quem está a ouvir, nesta etapa de caminho, no somatório que as pessoas já fizeram, agora que nos escutaram, se lhes deu 1, se lhes deu 2, 3, 4, 5, até ao 9, sobe lá a montanha com eles. Então, primeiro, vamos pôr aqui como pano de fundo. Estamos em 2024, ano universal 8 e, portanto, o pano de fundo para todos nós é, portanto, o 8 fala de conquista de abundância, um sentido de abundância. A abundância não é necessariamente financeira, ok? Portanto, isso é um resultado de um estado de criação de valores. Ou, aliás, se pensarmos que é só financeira, já estamos a vibrar nas caceres e não na abundância. Completamente. Porque é abundância geral. Certo, certo. Portanto, eu digo sempre, o 8 é reconhecer o valor que eu tenho em mim, este diamante em bruto, partilhá-lo com o mundo, da forma que me for mais fácil e fluída de fazer, a vida devolve, ok? Portanto, se eu encontrar um espaço na vida em que eu posso criar e gerar valor, a vida vai-me devolver porque não há forma do universo não estar em equilíbrio, ok? Portanto, todos nós estamos neste ano em busca de espaços de reconhecimento, de valorização e, obviamente, começa internamente. Qual é, quais são as ferramentas que eu não vejo em mim, quais são os recursos que eu sinto que ainda não tenho. Estamos muito a trabalhar com o passado porque o 8, vê, se nós deitarmos o 8, ele vir ao símbolo do infinito. O 8 é o único número que tem uma especificidade. Eu gosto muito de falar do grafismo dos números porque eles dizem-nos muito da expressão do número. Eu estou a sentir, deixa-me pôr entre parênteses também, desculpa, mas eu quero que lá em casa saibam que eu estou a sentir mesmo paixão. Eu estou a sentir mesmo que estás a vibrar em amor pelo que tu estás a dizer. Eu adoro esta linguagem. Eu tinha que só dizer isto porque estou mesmo a sentir. Continua, continua. Se deitarmos o 8, ele vir ao símbolo do infinito. E o 8 tem esta especificidade que é, nós podemos continuar a desenhar o 8 eternamente. Não há arestas, não é? E não só há arestas, não há arestas como se eles estiverem na vertical, nós tocamos tanto o céu como o chão, não é? A terra. Que é lindo. É o simbolismo de aquilo que sonhamos, aquilo que imaginamos, aquilo que cocriamos a um nível mais espiritual. Podemos tornar possível a terra. e obviamente nós temos ali no meio do 8, que é o nosso centro, é o nosso plexo solar, o nosso poder pessoal. Aquele momento de intersecção, de inflexão dentro do 8 fala-nos de tem que haver esta convicção, tem que haver esta crença profunda. E quando nós o deitamos, ele diz-nos tanto para a frente como para trás, não é? O futuro e o passado. Portanto, nós estamos sempre ligados com o passado. E por isso é que também existem estes processos difíceis que algumas pessoas agora estão a passar, que é, parece que precisamos de arrumar coisas para trás ou que o passado vem para nos mostrar onde precisamos trabalhar. O nosso a montanha, a etapa da montanha, vai dizer especificamente como é que vamos vivenciar isso. Então, muito sumariamente, etapa 1, nós estamos num recomeço da vida e, portanto, é para abrir portas. Assertividade, independência, maior autonomia, criatividade é necessária. Nós estamos a recomeçar, estamos a recriar a nossa história, autores da nossa história. Então, que história de vida é que eu quero criar? Portanto, é o convite do ano para quem for o 1. Quer dizer, para quem for, não. Para quem estiver numa etapa 1. Para quem estiver numa etapa 1. Exatamente, estiver numa etapa 1. Vamos falar 2, 11, está bem? Portanto, não considero propriamente o 2, considero o 11. O 11 é um número que ele consustancia a energia do 1, portanto, este recomeço também, mas com sustentação. Ele fala de como é que eu estou a nutrir os meus projetos. E, neste caso concreto, nós estamos a trabalhar em 2024, sobretudo importante para as mulheres, com o alimentar da nossa energia feminina, nós nas parcerias, nos relacionamentos. Como é que nós nos empoderamos, como é que nós funcionamos como equipa. E, portanto, estamos a trabalhar tudo o que é o elemento feminino, as emoções, os relacionamentos e a sensibilidade. Etapa 3, estamos a mostrar-nos ao mundo. E, portanto, vamos imaginar que isto se trata de plantar marfre. No ano 1, nós pomos a semente na terra, a nossa intenção. No ano 2 ou ano 11, nós estamos a nutrir a terra, a arregar a terra para que, com paciência, porque as coisas nem sempre são rápidas. Chegamos ao ano 3 e é quando o primeiro sinal de vida desponta. Então, vemos o sol. Ano de exposição. O meu maior conselho é, vamos pôr-nos, vamos falar daquilo que é importante para nós, nós vamos pressar-nos, porque estamos sempre a ser convidados ao longo do ano a mostra-me a tua autenticidade através da tua expressão. Em que é que acreditas? Ano 4, construção pura. E o ano 4 pede sempre rotinas, redefinição de, seja horários, de priorização, muito foco e diligência naquilo que estamos a construir na nossa vida, com a ressalva que estamos a reconstruir muita coisa. Porque, como estamos com esta influência do 8, nós estamos mesmo a ser convidados a, se temos uma casa em ruínas, não vale a pena construir em cima de uma casa em ruínas. Vamos deitar abaixo e vamos reconstruir novos alicerces. 5, eu chamo-lhe o ano da segunda oportunidade. Aquilo que não fizemos no início do ciclo podemos fazer agora. É um ano bom para viagens, é um ano bom para transformação pessoal, é um ano para libertar-nos de todas as amarras. Neste caso concreto, nós temos um ano que é quase como se vivêssemos dois anos num ano só. Temos o primeiro semestre que é agitação, caos, turbulência, para que nós possamos sair dos sítios onde estamos estagnados. Segundo semestre, o meu melhor conselho para quem está no ano 5, é voar alto, está bem? Recomeçar, recomeçar. No ano 5 nós sentimos as estruturas a abanar, não nos vamos agarrar, vamos voar. Ano 6, o ano 6 remete-nos para áreas muito importantes da nossa vida. Estamos a cuidar da nossa casa, família, e a família muitas das vezes é que temos que ir às nossas raízes para sanar o nosso solo emocional, familiar. Estamos a falar de casal, estamos a falar de filhos, mas estamos sobretudo a falar de priorizações na vida. Portanto, convido para quem está no ano 6, vamos procurar harmonia, conversas honestas em casa e na família, porque só na necessidade nós podemos construir, com amor, com carinho, cuidar daquilo que amamos, e sobretudo da nossa saúde, ok? É o nosso bem-estar. Eu, em primeiro lugar, se eu não cuidar de mim, não vou cuidar de mais ninguém. Ano 7 é o ano quase sabático. Portanto, é o ano em que nós somos obrigados, até porque deixamos de ter tanta energia física, para observar. Nós não podemos desfrutar da paisagem, somos sempre a 200 à hora. Então, o ano 7 remete-nos para reflexão, aprendizagem, dá uma forma, um desenvolvimento também, no nosso lado, mais ou espiritual ou intelectual. Eles os dois podem funcionar em uníssono e perfeitos. Aquilo que nós queremos é aprofundar a nossa filosofia e a nossa verdade na vida. Vivemos muito inteiros com aquilo, aquilo em que eu acredito tem que ser aquilo que eu vivo na prática. O ano 8, já falei um pouco do 8, portanto, quem está em ano 8 pessoal e universal é a mesma coisa. Ano 9, lá está a arrumação da casa. Nós estamos a preparar-nos mesmo para uma nova etapa de vida. E para entrarmos numa nova etapa de vida, nós precisamos largar os pesos. Bem, até já tenho receio, mas sem receio, atenção, lá está, porque o convite é sempre... Expectativa, não é? Expectativa. Sim. Para o ano, vamos estar no ano 9. Nós vamos estar... E vai ser um ano muito denso. Muito denso no sentido em que vamos ser mesmo convidados a ir às profundezas de todas as nossas sombras. Bem, eu já dizia que depois deste ano 9, para mim, o próximo ano vai ser de grande recomeço, portanto, super expectante quanto ao próximo ano. se afinal ele vai ser o 9 universal. Mas se eu sou o 1, eu vou abrir caminho já. Não é que a questão... Ou seja, está claro que isto, enfim, dava pano para muitos episódios. Mas o cruzamento entre o ano pessoal e o ano universal dá-nos imensa informação. Ou seja, por exemplo, tu vais estar no ano pessoal 1, num ano universal 9. No momento em que existirá tanta, tanta gente em busca de uma luz, pessoas a querer aprofundar-se a si próprias, um mergulho, é um mergulho interno. E quem não está propriamente desperto para uma forma de estar na vida amorosa, porque o nó fala da integridade e do humanitarismo, da filantropia, nós precisamos transformar muita coisa. Portanto, os lados mais obscuros da humanidade vão surgir. Para quê? Para que se possa ver com clareza o que é que precisa ser transformado. Pessoas que estão numa vibração 1 já estão a abrir caminhos e a possibilitar... Eu lembro sempre de uma... Há uma música do Leonard Cohen que diz qual é a coisa do género que é através das... Through the cracks, não é? Portanto, através das rachas na escuridão que emerge a luz. Portanto, é isso que nós vamos vivenciar no próximo ano. Tem que haver agentes da luz. Tem que haver pessoas que possibilitem isso. Pronto, lá está a partir. Isso, resquem-me. Responsabilidade. Responsabilidade. Estou a colocar já em cima de ti. Obrigada por esta explicação. Então, acho que lá em casa ficámos aqui com uma ferramenta muito bonita para, pelo menos, só começarmos aqui a ganhar uma diretriz. Acrescentar, pelo menos, aqui uma maior noção de para onde é que podemos ir também neste ano para além da nossa própria intuição e do nosso... Claro. Se escutarmos aquilo que nós próprios estamos a sentir. E vou aproveitar que ainda te tenho aqui presente para não deixar escapar dois temas que também queria trazer, obviamente, estamos a espremer ao máximo porque está a ser de uma forma muito sucinta e tu tanto terias para acrescentar e dá para perceber isso, dá para sentir. Mas, números repetidos e números cármicos. Ok, ok. Então, vamos começar pelos números repetidos que é o tema dos temas mais recorrentes. Então, tudo à nossa volta pode ser interpretado à luz dos números. Ok? E eu quando digo números até vou levar isto a um desafio para quem está lá em casa que é, nós temos a tendência a pensar só quando desaparecem números que são mensagens mas a numerologia está inclusivamente nas palavras. Portanto, nós da numerologia temos tanto a parte pura de analisar os números como temos o nosso nome é traduzido para números. E nós muitas vezes não reparamos que estamos a ser conduzidos a estas sincronicidades e a estas mensagens através vou dar um exemplo muito simples que às vezes acontece. Já estou super curiosa de saber como é que traduz o nome para o número. Existe uma tabela é a tabela pitagórica estamos a falar da numerologia pitagórica também da origem pitagórica. Portanto, nós temos uma base de 1 a 9 e distribuímos um 1 a 9 pelo alfabeto é simples, ok? Fazer essa representação. Existe na internet se calhar? Sim, sim. Então olha, deixo aqui também o convite se estiverem curiosos espereitem procuram o vosso número. Mas ia dizer que por exemplo, há pessoas que me dizem agora só me vêm certas palavras à mente ou músicas. Ok, ok. Nós temos tanta comunicação à nossa volta tudo são mensagens. Claro que hoje em dia e nós não tínhamos este discurso, Lisa há 10 anos não havia números repetidos havia nós é que não estávamos sensibilizados para isso ser uma comunicação e eu digo sempre os números são um sistema representacional uma forma de comunicação nós temos linguagens temos idiomas e os números são precisamente isso portanto Eu acho pelo menos junto aqui aos meus vou dizer assim pelo menos há 20 anos que já víamos o 11 do 11 não é o 11 e eu acho que começou-se por aí pelo menos dentro daquilo que eu vi a atmosfera, sim os 11 mas depois comecei cada vez mais e à medida que as pessoas foram também abrindo a perceber que 22 havia quem visse o 22 havia quem portanto 33 ou então as tais capicuas ou combinações têm surgido muito cada vez mais pessoas que veem por exemplo 1, 2, 3, 4 Ok Isto estamos a falar de horas estamos a falar sei lá uma conta qualquer que nós vemos no supermercado às vezes em matrículas não é? Portanto Exato Exato Tudo isso são mensagens Agora é importante entender aqui o seguinte que é nós temos a funcionar dentro de nós um sistema que chama-se até o SAR sistema de ativação reticular que nos diz o quê? Tudo aquilo que é importante para nós interiormente nós estamos à procura de um caminho de uma resposta de uma mensagem nós vamos ativar este sistema que nos vai ajudar a focar esse sistema que funciona dentro de nós pura e simplesmente para nos ajudar a focar e não desperdiçar energia quando nós estamos na vida num momento em que precisamos de informação ou que precisamos de aceder dentro de nós porque tudo está dentro de nós não há nada externo a qualquer resposta aquilo que vai acontecer é que nós vamos procurar no exterior algo que seja que esteja na ressonância digamos assim dessa mensagem que nós precisamos de interpretar e que já está dentro de nós e é aí que surge esta tendência mas porquê que estes números estão sempre a aparecer o que é que isto quer dizer? Às vezes há pessoas que me dizem eu sinto que estou a ficar louca porque ou acordo exatamente às mesmas horas às vezes de madrugada o que até não é nada confortável não é? E sinto que há de facto qualquer coisa que eu não consigo interpretar portanto entender que quando os números aparecem eu digo sempre que há duas sugestões vá, adoro a fazer que é primeiro o que é que eu estava a pensar no momento? O que é que eu estava a sentir? Qual é a fase concreta em que eu estou e o que é que tem andado a buzinar na minha cabeça como precisas de perceber isto ou precisas de definir ou decifrar qualquer coisa? E obviamente olhar para os números os números dão a resposta porque os números são só isso é uma linguagem que está a apelar-nos não a um sentido mais racional mas um sentido mais digamos que mais apurado ou podemos dizer mais intuitivo então os números costuma-se muito dizer que é para sentirmos e percebermos estás no caminho certo por exemplo enfim eu gosto de ir mais além porque às vezes eu acho que os números apelam-nos sempre à ação acho que nada na vida acontece sem uma ação bem dirigida portanto bem orientada e acho que os números acima de tudo mais do que uma validação e vamos ao encontro da conversa que estávamos a ter no início são esse motor de arranque esse motor de arranque sim mas este sentido de estás no caminho certo do género vai não é? claro não fiques não fiques à espera depende depende do número depende do número ou seja se nós estivermos obviamente a falar do 11 o 11 fala de obviamente dá-nos esta ideia porque é o eu representa o eu de há alguma coisa que está a passar contigo que estás a fazer da forma certa mas o 11 também fala de ação e de tomar decisões e muitas das vezes eu vejo pessoas continuamente a terem essa vibração a aparecer porque a decisão ainda não foi tomada e no fundo isto é a mensagem aparece nós percebemos ok captamos seguimos fazemos aquilo que é para ser feito segue para outro caminho segue para outra jornada eventualmente vamos atrair outros números outras vibrações e portanto é sempre importante e eu tenho gerado imensos conteúdos enfim nas minhas redes sociais na minha plataforma tenho e-books partilho recorrentemente até combinações e o significado precisamente para dar essa direção porque eu sei que é um tema tão recorrente e que faz sentido a falar e abordar que é só assim tipo resumidamente por exemplo portanto 1, 1, vá e 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 hão de ter uma vibração diferente não é? por exemplo eu não percebo nada portanto isso que dá a voltar a dizer aqui uma gafe total mas por exemplo o 3, 3 associa-se muito à energia crística pelo menos na minha visão isso não é numerologia sim mas podemos fazer essa associação claro que sim e o 4, 4 era tipo mais o quê? olha eu vou sempre vou sempre à raiz dos números porque o que é que nós temos? qual é a diferença entre 1 e 1, 11? é a amplificação da energia 1, 11 é 1 muito intenso vamos pôr assim portanto é reforçado sendo que 1, 11 tem sempre lá um bocadinho digamos assim de 2 porque se ele se reduzisse que não se reduz teria lá é como se fosse uma sublição e então se nós temos 1, 11 nós queremos lembrar da vibração de 1 tomar decisões abrir caminhos sermos autores da nossa história responsabilização sobre a nossa história assumir o papel muito bem na nossa vida deixar de lado esta questão de as coisas acontecem não a vida acontece através de mim as minhas decisões aquilo que eu escolho para mim ou até quando eu não tomo uma decisão no fundo eu tomá-la uma não decisão é uma forma de decidir e portanto quando nós temos o 11 ou até o 111 tudo isso está amplificado e obviamente temos aqui a ideia latente porque há o 2 e o 2 fala-nos da sensibilidade que é nós temos as respostas nós conseguimos perceber o caminho se estivermos atentos porque 1 é muito rápido tem uma tendência a ser muito mental então o 11 diz vamos equilibrar isso e vamos sentir a vida vamos olhar para os nossos relacionamentos a forma como nós nos posicionamos como é que nós nos sentimos honestidade connosco quando nós passamos por exemplo ao 22 ou 222 que nós quisermos ou 22-22 que tantas pessoas falam nós estamos a trabalhar puramente no domínio da sensibilidade sensibilidade como é que eu lido com a minha vulnerabilidade como é que eu me posiciono em relação a isso será que eu sinto isso como uma fraqueza há uma cura sempre emocional a acontecer quando nós vemos um 22 e na relação com o outro porque os outros são um espelho são eu digo que acho que é nas conexões humanas que nós mais crescemos não tem nada a associar também à criança mas já ouvi alguns enfim o dois é a mãe é a energia da mulher o um é o homem por excelência e atenção quando estamos a falar do homem em primeiro lugar estamos a falar da energia masculina não género no sentido da ação se calhar certo no sentido do dinamismo da ação quando nós transportamos para a representação temos a representação base na numologia sistémica trabalhamos muito isso a representação pai e mãe perdão vamos a um e a dois todos os outros são filhos deles não é? certo? são filhos eu nem sabia que havia aqui numerologia sistémica eu trouxe mesmo aqui uma guru da numerologia ai credo guru não e então nós estamos a trabalhar num trabalhamos muito a essência do pai portanto esse modelo de nos levarmos para o mundo para a ação no dois nós estamos na nutrição ok portanto independentemente de sermos mães ou não e obviamente o dois também existe nos mapas de homens é a capacidade o que é que é de essência feminina é a nutrição nós geramos vida a nossa vida que é a nossa a nossa maior bênção a nossa maior conquista tem que ser nutrida por nós certo? portanto nós temos que cuidar da vida portanto quando nos aparece muitos dois o dois dois ou o 222 ou o dois dois 2222 é um convite mais para olharmos convite a sentir onde estamos e a cuidar das partes de nós que estão desligenciadas que podem ser projetos podem ser sonhos muitas pessoas me dizem eu tenho este projeto mas isto não avança quanto de ti estás a pôr naquilo que fazes quanto de amor como é que estás a nutrir esse teu sonho se calhar que és coisas rápidas na vida não há coisas rápidas a rapidez é aquilo que a intenção e a energia que pomos nas coisas portanto o dois é esse apelo a cuidarmos da nossa casa interior vamos por assim e obviamente nas nossas relações porque as nossas relações podem ser fonte de amor podem ser fonte de estímulo para a vida ou pode ser o oposto e é o equilíbrio entre o dar e o receber muito bom quando nós falamos do 33 nós estamos o tema que eu disse há pouco do ano 3 é o sol portanto levarmos para o mundo a exposição e a comunicação a criatividade através da nossa expressão expressão não tem que ser necessariamente verbal pode ser oral pode ser escrita mas pode ser física então como é que nós nos manifestamos no mundo há um convite sempre especial a sairmos de um sítio de autocrítica uma comunicação interna negativa que mata a nossa criatividade sabes que as nossas gerações nós quando olhamos para os mapas nós vemos uma grande incidência de dores digamos assim quais traumas 3 e os traumas 3 tem a ver precisamente com enfim isto é cultural podemos até ir ao ponto educacional de termos sido crescemos numa ótica de não termos voz enfim hoje em dia é muito diferente tenho a certeza que tu com os teus filhos eu com a minha filha fazemos diferente de os respeitarmos na sua expressão mas nós temos muita carência de valorização pessoal através da expressão não faças isso quem és tu e são coisas de adultos nós temos a nossa criatividade a nossa expressão muito contida então tornamos que é muito autocríticos então vemos recorrentemente essas vibrações a aparecer como um convite de é na naturalidade na transparência na honestidade quando falavas da criança eu associo muito mais ao 3 no sentido em que nos convida à aquele espaço quando éramos pequenos em que podíamos sonhar podíamos brincar brincar até à vida podíamos ser tantas coisas imaginarmos ser tantas coisas sem esse filtro de será que eu me encaixo será que não me encaixo será que me vão criticar será que me vão julgar será que devo será que não devo e o 3 é este convite e eu digo-te mais acho que nós no próximo ciclo universal que vamos ter portanto nós vamos entrar em 2025 no ano 9 2026 vai ser uma abertura a nível coletivo acho que vamos começar a ver cada vez mais vibrações 33 e por aí adiante tenho a certeza absoluta muito bom muito bom bem olha nem sei se vale a pena então ir ao 4-4 irmos à raiz dos números e vermos exato fica aqui a cheirinho e só para fechar números cármicos de que forma é que podemos olhar para eles o que é que querem dizer confesso que para mim também foi um conceito novo mas achei super interessante porque tanto falamos de karma não como algo penoso mas como realmente um convite a ação de melhorar qualquer coisa de olhar lá está de arrumar se calhar o que é que faz sentido e o que não faz o que é que são os números cármicos olha vou passar-te aquilo que é a teoria e vou passar depois a minha visão está bem porque eu inclusivamente fiz recentemente um vídeo nas redes sociais sobre isso porque é um tema que as pessoas colocam e que eu habitualmente coloco assim numa parte muito reservada muito curta muito breve nas minhas formações porque sei que a expressão número cármico assusta muita gente ok sei que há há uma carga que automaticamente vem à cabeça das pessoas quando nós falamos em karma ou seja números cármicos são quatro números na numologia o 13 o 14 o 16 e o 19 e estamos a falar da teoria da teoria da numologia uma numologia mais tradicional e falam realmente de números que se relacionam com processos de transformação ou seja causa e efeito naturalmente e portanto se nós queremos ter outras vivências temos de aprender a fazer diferente o que é completamente diferente de falarmos à luz do mapa numerológico daquilo que é por exemplo a análise kármica eu honestamente não trabalho nessa visão e vou dizer como é que eu vejo que eu acho que é tão mais complexo e mais bonito de ver que se relaciona com a numologia sistémica nós no nosso mapa numerológico vemos as nossas âncoras quando entramos nesta vida quer isto dizer o quê? nós quando nascemos não nascemos para já nunca nascemos ao acaso por muito que digamos o meu pai e a minha mãe cruzaram-se numa noite louca e a coisa aconteceu isso não existe ou seja há uma intencionalidade e nós nascemos na família ideal para este movimento e então quando nós olhamos para o nosso mapa numerológico nós entendemos que no momento do nosso nascimento nós somos uma semente de transformação obviamente a nossa jornada é eu transformar-me aquilo que eu dizia há pouco tornar-me mestre de qualquer coisa ao longo desta vida mas eu sou também uma semente de transformação dentro do sistema e o meu mapa numerológico vai-me dizer concretamente as linhas ancestrais às quais eu estou ligada eu não vejo a minha família toda para trás não é isso vejo as linhas ancestrais com as quais eu me relaciono que me dizem o quê? honrando estas linhas através da minha existência eu vou também transformá-las ou seja vemos aquilo que nós chamamos de crenças limitadoras padrões que funcionam no nosso sistema há muito tempo pode ser tanto pai de mãe tanto faz e que nós vimos através da nossa vida não só aprender a fazer diferente porque a tendência vai ser fazer o mesmo como também quando nós implementamos a diferença todo o sistema se alinha que é tão tão bonito muito honestamente Liz é muito mais bonito do que esta visão de eu em vidas passadas fiz qualquer coisa e agora vou ter que fazer diferente porque a verdade é a vida acontece neste momento para a frente e nós não estamos sozinhos e faz todo o sentido o que estás a dizer agora até à luz do que acredito que está acessível a todos nós e temos falado tanto constelações familiares e tanta coisa portanto esta visão faz todo o sentido é porque e é mais leve não é? porque é mais libertador e mais também lá está de nós assumirmos o nosso lugar e a nossa responsabilidade o que é que eu quero eu posso dizer que eu já vi coisas até me estou arrepiado a dizer isto já vi coisas lindas a acontecer quando alguém faz o seu mapa numológico e entende esses padrões e assume para si que eu não preciso de continuar a fazer a mesma coisa para fazer parte dessa âncora ou me sentir mais ancorada porque eu tenho esta raiz ao certo mas a minha vida é para a frente e é a minha vida o mapa fala da minha vida sim e na verdade até nesta visão nós conseguimos perceber certamente que ao fazermos diferente não só nos estamos a libertar a nós como estamos a libertar também todos os ancestrais completamente e estamos a preparar o vindouro as gerações então quem tem filhos é maravilhoso digo-te que é olha fiquei super mas mesmo estou mesmo assim sincera cheia de vontade de ver realmente esse mapa desde o sistémico a tudo cruzando com o nome cruzando com tudo que lindo trabalho pelo menos do que eu estou a sentir a falar o brilho do teu olhar o sorriso no rosto a rapidez com que fluis de um tema para o outro percebe-se completamente que dominas e que te apaixonas completamente sabes que eu costumo dizer que a anomologia salvou a minha vida claro que salvou a minha vida obviamente a anomologia é uma ferramenta é aquilo que nós fazemos com ela mas deu-me direção e deu-me sobretudo este lugar eu sei onde é que eu pertenço eu comunico sem dúvida nenhuma melhor a anomologia do que qualquer outra ferramenta às vezes até melhor do que o português digamos assim ou seja é uma linguagem que é natural para mim e olha acho que essa paixão vem daí acho que foi ter encontrado este lugar e sobretudo poder fazer de alguma forma a diferença por mais pequena que ela seja mas abrir pelo menos esta visão e e saímos de muitas vezes um lugar de limitação para percebemos bolas a vida é para ser tão boa e o nosso mapa isto agora para arrumar porque não me quer esticar eu acho que é um privilégio enorme eu estar deste lado e eu muitas vezes faço mapas numerológicos sem estar com a pessoa sem conhecer a pessoa faço muitas vezes mapas por gravação em que eu não preciso saber nada da pessoa muitas vezes até nem quero para não ser condicionada porquê? porque as histórias de cada pessoa condicionam-nos claro cada pessoa tem a sua história tem a sua visão e eu olho para o mapa e é a coisa que mais me apaixona é ver o melhor naquela pessoa o melhor a potencialidade naquele mapa e eu digo nós já estamos tão contaminados com não podemos não devemos limitações que vale tanto nós podemos olhar para o mapa para mim é uma pessoa e até onde é que esta pessoa pode ir? e eu acho que não há nada mais magnífico do que nós podemos ser esse veículo de eu sei que estás aqui valido tudo o que é a tua história mas olha nós podemos ir um pouco mais além e no fundo o mapa é isso é essa história de possibilidade muito bom muito bom Ana muitos parabéns mesmo pelo que se sente e pelo que tens feito e é o que tu estás a dizer lá está isto são linguagens diferentes não é? o que importa é trazermos essas várias linguagens e cada pessoa colher as suas se calhar este momento pode fazer mais sentido ou não fazer tanto para outros mas certamente se calhar fica a sementinha e um dia vai fazer ou se não fizer certamente para muitos outros também fará e sabes que tem sido muito giro vou-te só dizer isto aqui e fica também para quem nos está a ouvir que têm passado por aqui várias ferramentas diferentes e é muito bonito porque eu tenho estado a beber um bocadinho de todas elas e curiosamente elas falam o mesmo o mesmo portanto os vários saberes não é ah porque aquilo disse aquilo e a outra a astrologia disse assado e a astrologia maior disse uma coisa diferente eu tenho visto desde tudo é curioso que há uma essência há muita coisa comum portanto são mesmo ferramentas que se podem complementar e que se validam umas às outras isto é o que eu tenho sentido pelo menos quanto à minha própria experiência e do que eu também tenho recebido portanto é mesmo dizer força todos os caminhos são válidos que as pessoas possam realmente se abrir acolher essas e até mesmo a linguagem que é utilizada vejamos uma coisa há tanta gente a fazer numologia e eu fico tão feliz de sentir dar uma forma que nós também aqui na numologia na vida abrimos um bocado o caminho a isso a falar-se de numologia fico tão feliz Lisa quando os meus alunos formam a sua prática e se tornam profissionais e cada um de nós tem a sua forma diferente de comunicar não é? Duas pessoas podem trabalhar com a mesma ferramenta mas a forma porque nós também somos fruto daquilo que é a nossa história e as nossas vivências e se calhar até para mim eu consigo olhar há 10 anos se calhar eu tinha um discurso diferente ou relativamente diferente à abordagem numerológica e hoje como olha por ser mãe por ter passado enfim por outras coisas tantas que marcam tenho uma abordagem diferente e portanto é entender-se o que vamos acrescentando claro claro que sim nós somos histórias as pessoas são histórias muito bom olha Ana muita gratidão por teres trazido aqui a tua voz vou-te deixar este vinagre de maçã em gomas já sabes como disse no início vou-te esconder da minha filha olha escondo mesmo porque a minha filha Lua que é a que tem 4 anos andou-me implorado a tomar imagino e eu dizer não podes abrir por favor porque era para oferecer aqui a um convidado neste caso é para ti já sabes os vários benefícios entre tantos mais que não disse muito obrigada e também tenho aqui um dos meus livros para te oferecer já sei que tens o primeiro certo portanto calhou bem não tem o outro lado primeiro calhou ótimo cura o teu corpo e as tuas emoções acredito que também eventualmente vai ter aqui uma boa mensagem também para ti olha muito obrigada eu adoro conversar nota-se não é e foi muito bom ter este momento aqui em conversa contigo obrigado podemos comunicar não é tornar comum aqui ideias e olha muito obrigada ainda bem que o universo se organizou para nós podermos estar aqui realmente não existem acasos não é obrigada e pronto desse lado cá estamos com mais um excelente conteúdo assim o senti portanto acredito mesmo que tu em casa também o sentiste experimenta fazer este teu número de etapa de vida se por acaso não fizeste ao longo do episódio e se sentires o teu coração aqui a abrir também para a numerologia tens aqui o contato da Ana Ana Sequeira nas redes sociais também se bem que tens outra página no Instagram numerologia na vida numerologia na vida também fico ao convite para acompanhares essa página de qualquer das formas tenho um teaser a ser lançado depois na minha página de Instagram em colaboração com ela portanto facilmente acompanhas depois a página dela e da minha parte é isso com um grande beijinho para ti cá te espero na próxima semana até já e esta temporada tem o apoio da Nutribio